No vídeo de hoje nós vamos compartilhar com vocês a escolha e a instalação da cortina do quarto da Clarinha. Então se você já gostou do tema desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito, porque nós estamos chegando aos 100 mil inscritos aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, vem acompanhar com a gente! E estamos chegando lá na Leta Decor, que são os nossos parceiros queridos, que fizeram todas as cortinas de casa, tapete, almofada, papel de parede, eles são maravilhosos, gente! Lá os nossos seguidores têm 10% de desconto, já adianto para vocês. E nós estamos indo lá só para definir mesmo qual vai ser o tecido da cortina, eu já sei mais ou menos o que a gente já tem algo em mente. E aí quando chega lá eu mostro para vocês os modelos que tem, super legal. Se você for do ABC, da Grande São Paulo, eles têm um raio de instalação bem legal, então entrem em contato com eles, falem que vocês viram aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão amar tanto o atendimento quanto os valores e também o cupom de desconto. Então bora lá! Olha só essa princesa que já está treinando, que ela vai trabalhar aqui na Leta. Fala oi para o pessoal! Fala oi pessoal! Ela é tímida, gente, até parece que é tímida. Olha que lindo esse vestido verde dela, olha, que coisa linda. Gente, aqui na loja é linda, gente, eu amo essa loja. Tem várias almofadas, a pronta entrega, e se você quiser também escolher o tecido, igual a gente fez lá em casa, pode escolher. Tem puffs, um mais lindo que o outro, super modernos. Olha que lindo esse aqui, vendo? Várias opções diferentes. Aí tem os papéis de parede, que são, gente, infinitos papéis. Tem esse lado, tem um lado lá dentro. Ó, esse papel de parede aqui, ó, é bem próximo do nosso lado da sala. Ele é só um pouquinho diferente. Aí tem os modelos de persiana, tá vendo? Essa daqui rolou. Então, venham aqui na loja, façam o seu orçamento. Se vocês não conseguirem vir na loja por questão de distância, eles vão até você também. Vai depender aí onde você mora, mas eu já falei pra vocês que eles têm um raio de instalação super legal. Gente, esse daqui é o blackout 70%, né, Dani? Isso. É o que nós já temos lá em casa. Ele é bem beijinho, tá vendo? E tem o gelo, ó, que é esse aqui, e esse aqui. Aí esse daqui já são outras texturas. Aí tem essas duas opções, que a gente vai... Uma delas a gente vai escolher, eu acho que vai continuar no beijinho mesmo, por conta da decoração que vai ter. E aí a gente tá pensando dois tipos de voal. Ou esse aqui... A diferença é muito pouquinho entre um e outro, tá vendo? Da cor... Eu acho que no vídeo não dá nem pra vocês verem. É tipo um off-white e um branco, ó. De baixo é off-white e o de cima é branco. E aí a gente tá definindo, mas eu acho que vai ser esse off-white aqui, pra ele ficar mais amarelinho, tá vendo? Aí, ó, ele fica junto, assim. Igual a cortina que tem lá em casa. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Ele é um vídeo mais antigo, mas ele tá bem atual. E aí, ó, a gente pensou num voal, assim, com linho, sabe? Porque lá em casa é um voal liso. Mas eu acho que pro quartinho dela vai ficar bem delicado dessa forma. Então, bem provavelmente a gente vai escolher esse aqui. Mas aí depois eu confirmo pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Novo dia por aqui. Hoje o Aleila Daleta está vindo pra fazer a medida da cortina. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Então, bora conferir. Seu cortineiro é vazado, né? É. É o mesmo padrão da sala? Igualzinho. E hoje o pessoal da Leta tá vindo aqui pra fazer a instalação da cortina. Eles fizeram as duas cortinas aqui de casa. Papel de parede, tapete, almofada. Eles são parceiros incríveis. E eu já vou deixar o arroba deles aqui pra vocês seguirem lá. Que os nossos seguidores têm cupom de desconto. O Ale já tá aqui, ó. Todo vapor. Fala oi, Ale, pessoal. Tudo bem? Ele tá usando aspirador, gente? Pra fazer menos sujeira na hora de fazer a furação. A gente coloca o aspirador lá perto do furo. E isso aí evita de ficar pó. Mas de qualquer forma, a gente colocou aqui um lençolzinho em cima do berço pra não pegar tanto pó. Ó, gente. O cortineiro aqui é de 15 centímetros. Então, sempre tem que considerar isso. O pessoal do gesso fez a parte da iluminação. Inclusive, tem vídeo aqui que eu vou deixar linkado aqui embaixo. E agora eles vão fazer a instalação nessa parte do teto. Tá vendo? Gente, esse é o famoso limitador que eu já mostrei nos outros vídeos pra vocês de cortina. Ele é maravilhoso porque a cortina fica com as ondinhas bem lindas. Depois eu vou mostrar todos os detalhes quando tiver instalado. Mas é só pra vocês verem agora. Ó, tá vendo? Então, quando vocês forem lá na letra e falam Eu quero com o limitador igual o da Gabi. Que a qualidade do produto teres dela é incrível. E vocês vão ver como que o resultado fica maravilhoso. Gente, de toda a instalação, que é super rápida, eu acho que essa é a parte mais chatinha. Que é abotoar a cortina no limitador. Tá vendo? Eles estão fazendo a parte da... Apesar de que, ó, foi bem rapidinho também. É super simples, pra quem já tem experiência. Uma vez a Luciana a gente foi tirar pra lavar. Nossa, a gente ficou com o dedo doendo de tanto apertar. Aí agora ele já vai colocar aqui do outro lado. Gente, eu tô muito apaixonada pelo resultado final. Vou até aumentar o ângulo aqui da câmera. Olha que riqueza, gente! Deu outra cara pro quartinho. Nessa parte aqui vai ficar o berço, mas eu tirei pra mostrar pra vocês. Olha com papel de parede como ficou lindo. Se você ainda não assistiu o vídeo do papel de parede, corre lá depois pra assistir. Eu vou deixar linkado. E ficou perfeita a parte da iluminação. Ficou linda aqui. Tá vendo que aqui a gente tem um espaço ainda entre o guarda-roupa e a cortina? A gente vai colocar a banheira dela aqui quando precisar. Às vezes vem visita, né? Não quer deixar no banheiro. E assim, gente, eu tô muito apaixonada. Esse daqui é o tecido... Cadê o merinho dela aqui, ó? Esse daqui é o tecido linho branco, ó. Que delicado. E aí nós escolhemos o blackout 70% no beige. Porque aí deu uma quebrada naquele branco. A gente até ia escolher o linho beige, mas aí ia ficar muito amarelado, assim. O que você pode escolher aí na sua casa, que fica bonito também. Só que a gente não queria aquele tom tão beige. Então, a gente escolheu o branquinho pra dar uma quebrada, tá vendo? Ele é super delicado. Se você não quiser blackout também, aí na sua casa, quiser só o tecidinho de cima, pode fazer que fica delicado. Só que aí a iluminação, né, passa bem mais. Eu quero até mostrar pra vocês como que fica a iluminação aqui durante o dia. Olha, eu apaguei totalmente a luz pra vocês verem aqui como fica com a janela dessa forma aqui, ó. Ela tá abertinha, esse lado só. Na verdade, não tá aberto, né? É um lado que fica mais escuro, mais claro, porque tem as frestinhas aqui, né? Ó, aí fica dessa forma, 70%, bem escuro. Agora, se eu quiser deixar um tomzinho a mais de claridade, eu abro essa parte, deixo só o vidro, pra cortina não ficar voando. E aí, ó, fica um pouquinho mais claro. O que é perfeito, porque eu preciso que tenha um tom, né, escurecido aqui no quarto, mas não pode ficar 100%, porque quando a Clara for dormir na parte da tarde, ela precisa identificar o que é manhã e o que é noite. Então, se eu deixo no blackout 100%, ela vai ficar aqui no total escuro e ela não vai saber assimilar. E isso acaba atrapalhando no momento do sono. Então, essa é a claridade que dá no blackout 70%. Em relação às medidas, que eu sei que vocês sempre gostam de saber, essa parede aqui, ó, ela tem 2,60m até o final. E aí, então, a cortina ficou com 2,60m no total, tá, gente? Ela não tem 2,60m de tecido. De tecido, eu acho que tem o dobro ou o triplo, pra poder fazer as ondas. O Alê que entende lá. Mas ela tem 2,60m por 2,40m de altura. Assim, tá vendo? E aqui, o barrado dela, ó, é duplo, se eu não me engano, acho que esse é o nome que fala. Mas o barrado dela é um pouquinho maior. Inclusive, é um pouco maior do que o nosso lá. Mas você pode pedir pra fazer o barrado na altura que você quiser. Só que aí, como vai mais tecido, o orçamento fica um pouco maior. Mas fica super charmoso também. Eu simplesmente amei. E aí, como eu falei pra vocês, aquele limitador, ele faz esse acabamento das ondinhas, bem profundas. Fica simplesmente incrível. E também, ó, qual que é a coisa que eu mais amo nele? Quando você puxa a cortina, ó, você puxa de uma vez só. E você não precisa ficar arrumando com a mão. Porque ela vai ficar sempre na mesma, na mesma distância da ondinha. Olha como fica maravilhoso, tá vendo? Só aqui que você tem que dar uma ajustadinha. Porque às vezes se leva um pouco mais pra lá. E aí, ele, ele traz um pouco mais pra cá. Mas porque tem a divisão do meio. Mas, gente, eu sou apaixonada por esse tipo de cortina. Se você não tiver cortineiro aí na sua casa, eles têm uma forma de fazer que fica super lindo também. Então, entre em contato com eles. Vejam lá quais são as opções. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E aqui, eu não sei se eu já comentei nesse vídeo, mas o nosso cortineiro é de 15 centímetros de profundidade. Então, você tem que pensar nisso também. Quando você for fazer o seu gesso, né? Falar pro pessoal fazer com 15 centímetros. Porque é uma quantidade, assim, que a cortina fica bem bonita. Então, eu acho que os detalhes mais técnicos, assim, são esses. Em relação aos valores, que eu sei que vocês me perguntam muito. Levando em consideração a minha localização, o tipo de tecido que eu escolhi, a medida. Ficou de R$ 1.550. E a instalação, ela é feita à parte. Ela custa R$ 30,00 o metro linear. E aí, no meu caso aqui, de R$ 2,40, ficou R$ 72,00. Então, acabou que o valor total ficou de R$ 1.622,00, se eu não me engano. Então, esse é um valor que eu acho super justo pela qualidade. Porque nós temos as nossas cortinas da sala e do outro quarto. Já faz três anos e, assim, não tivemos nunca problema nenhum. Nem manutenção, acabamento, nada. Sabe que é nada? Já tiramos pra lavar duas vezes e ficou perfeito. O tecido é maravilhoso. E são nossos parceiros, assim, da vida, né? Desde o início aqui do canal. Então, a gente super recomenda, porque tudo deles, assim, é um excelente atendimento. E não temos o que reclamar. Não é só porque é parceiro. É porque, realmente, a gente indica uma empresa que é boa. Pode ficar tranquilo, que eles são maravilhosos. Eu vou deixar todos os contatos aqui embaixo. Rede social, endereço, telefone. Falem com eles lá. Façam o seu orçamento. Eles têm um raio de instalação super legal. Aqui no ABC, em São Paulo, interior. Então, entrem em contato pra ver se eles fazem aí pra vocês. E lá na loja também tem os outros produtos que eu mostrei pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado final. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Comentar aqui embaixo o que você achou. Se inscreve se você ainda não for inscrito. E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!